Bom dia gente, vou começar aqui uma receita de arroz doce para vocês aqui no canal, espero que vocês gostem, é arroz doce simples, na verdade eu já comecei a fazer tá gente, é aquele arroz doce simples que o Val fazia, aqui nessa panela a gente tem duas xícaras de arroz e duas xícaras e meia de água para cozinhar o arroz, os ingredientes dessa receita vai ser leite, um litro de leite, um creme de leite e um leite condensado, é um leite condensado, o leite condensado é da marca que vocês quiserem, eu comprei esse mas vocês podem comprar da marca que vocês quiserem gente ó, o arroz já tá quase cozido, voltando aqui com vocês, o arroz já tá quase cozido, é agora eu vou adicionar uma xícara de açúcar, uma xícara de açúcar tá, você vê aqui ó e vai dando aquela mexida, eu usei esse açúcar mais escuro que eu acho que é demerária, mas pode ser o açúcar cristal ou que vocês usam em casa mesmo, vocês adicionam, sim gente, eu vou acrescentar ali, eu mostrei ele pra vocês, eu vou botar um pacotinho de coco ramado, certo? pronto gente, o ingrediente da nossa receitinha, aí eu vou adicionar agora, o creme de leite, e sempre mexendo, cada coisa que vocês for acrescentando na receita, vocês mexem esse creme de leite vai fazer com que o arroz fique bem cremoso, ó, eu já tava dando uma pegadinha no fundo, aí você pode adicionar o creme de leite, o coco, e o leite e agora vocês mexem aí já que já adicionou o leite, não tampa tá gente, deixa destampado, porque o leite pode ferver, ferver, desculpa, e esborrar, agora é só esperar cozinhar, não, peraí, deixa eu colocar os dois telhinhos de canela em pão, agora é só esperar o cozimento, esperar ele ficar cremoso, que já vai tá pronto, o nosso arroz doce, é um arroz doce simples, é uma receita simples, que é deliciosa, vocês vão amar, façam aí e mimar. Meninas, voltei para mostrar a vocês como ficou o nosso arroz doce, ele ficou assim ó, super cremoso, ó, como ficou cremoso, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, e um beijo e tchau.